Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Banco Digital Simpla. Com o mundo cada dia mais evoluindo, agora ficou mais fácil, começando pela forma de como usamos o nosso dinheiro. Ou seja, ficou tudo mais digital, sem burocracia e sem complicação. E com a evolução e mudanças, a forma de como usamos o dinheiro também mudou. Agora é mais conectado, digital, rápido e sem filas, tudo ao alcance de um toque. O Banco Simpla surgiu com o intuito de familiarizar você a essa nova evolução. E para ter uma conta no Banco Simpla, é muito rápido e fácil da gente. E depois de você abrir a conta e ser aprovado, você vai contar com os seguintes benefícios. A conta digital permite pagamentos de boletos, transferências gratuitas e ilimitadas, portabilidade do seu salário, guarda o seu dinheiro de forma segura, ter recarga de celular, PICs, SACs em banco 24 horas e compras com cartão em lojas físicas e online. Mas será que o Banco Simpla é seguro? Então, devemos sempre ficar atentos a bancos novos que vêm surgindo. Mas se essa for sua pergunta, sim, o Banco Simpla é seguro e confiável. Além disso, tendo em forma de segurança de proteger as contas e até mesmo suas compras, mostre em tempo real a compra feita. Acesso seguro na hora de entrar na conta apenas com reconhecimento facial ou senha. Realização de transferências totalmente seguras, usando a senha sempre quando acessar. E além disso, para concluir a transferência, controle do cartão em caso de roubo ou perda, podendo bloquear o aplicativo. O Banco oferece a conta física e a conta pessoa jurídica, tá gente? Na conta pessoa jurídica você tem as seguintes vantagens. Conta gratuita, livre de taxas, emite boletos, você tem acesso a opção para facilitar o recebimento de seus clientes, tem PICs grátis, faça transferência e receba de forma rápida. Tem também recebimento na conta PJ. Garanta o recebimento de suas vendas na conta PJ tranquilamente. Tem também acesso à conta PJ para acompanhar os pagamentos e recebos. Você tem um aplicativo para isso, tá gente? E cartão só para a conta PJ. Pode usar o cartão em loja online, física e em lojas parceiras. Muito bom, né gente? E aí, ficou interessado em ter uma conta simples? Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você puder tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta PJ ou pessoa física tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!